Olá pessoal, essa aula é sobre o verb to be no presente e a gente também vai ver como a gente pode diferenciar o significado dele, que em português pode ser ser ou estar. Mas aí a gente precisa saber o seguinte, as flexões do verb to be no presente são essas aqui, yam, is e are. Então, em algumas situações, yam significa ser e em outras situações significa estar. Is também significa ser, mas em outras situações estar. O are também significa ser, mas em outras situações estar. Essas são as três flexões do verb to be no presente. O que é isso, professor? Flexão é as formas do verbo que a gente vai conjugar, certo? Então, como ele tem dois significados, ser ou estar, nós vamos ver em que casos ele pode ter a tradução ser e em que outros casos ele pode ter a tradução estar. E para isso, a gente vai usar o contexto aqui das professions and places, profissões e lugares, certo? Vamos pensar na seguinte situação aqui, na seguinte situation, para a gente poder visualizar melhor essa ideia do verb to be no presente com o significado de ser ou com o significado de estar. Então, vamos imaginar isso aqui, uma empresa oferece empregos em várias áreas. Ela tem sua sede em New York, aquela cidade famosa dos Estados Unidos. E filiais em várias outras cidades, dos Estados Unidos e da América. Então, o candidato que quer um emprego nessa empresa, o candidato vai ao prédio da empresa, da cidade em que ele deseja trabalhar. Já que a empresa está a sede principal em New York, mas tem em outras cidades também. Então, ele vai para aquela cidade onde ele quer trabalhar e usa o computador para acessar o site nacional da empresa na internet. Respondendo as seguintes perguntas. Isso aqui é como se fosse um cadastro inicial, tá? Lá no site da empresa vai ter as seguintes perguntas. What is your name? Qual é o seu nome, né? What is your profession? Qual é a sua profissão? E what city are you in? Em que cidade você está, né? Porque no site lá da empresa ele vai querer saber em que cidade você está para saber se tem vaga, né? Quantas pessoas estão inscritas para esse cargo que você quer e tal. Bom, então para vocês poderem montar uma resposta para essas três perguntas, Eu coloquei aqui algumas cidades, né? Aqui, ó. Letra A. City. City quer dizer cidade. Aí tem aqui New York, Chicago, Denver, San Francisco, Seattle, Washington e Los Angeles. Tá? São cidades que vocês vão poder escolher para responder uma dessas três perguntas aí acima. Quando a gente pensar em professions, letra B aqui, ó. Professions, profissões. Aí eu coloquei também alguns exemplos que é só para a gente praticar aqui, tá? Teacher, né? Professor, professora. Lembrando que várias profissões em inglês a gente tem uma palavra só, tanto para masculino como para feminino, tá? Teacher é o caso aqui, né? Teacher quer dizer professora ou professora. Musician quer dizer músico ou musicista no feminino. Veterinarian. Veterinário ou veterinária. Lawyer. Advogado ou advogada. Doctor. Médico ou médica. Singer. Cantor ou cantora. Hairdresser. Hairdresser. Cabelereiro ou cabelereira. Aí essa daqui, ó. Essa tem sim masculino e feminino. Salesman, que é vendedor. Saleswoman, que é vendedora. Aí segue as outras do mesmo jeito, ó. Nutritionist. É um nutricionista ou uma nutricionista. Psychologist. Psychologist, psicólogo ou psicóloga. E engineer é engenheiro ou engenheira. Pronto. Então a gente já tem condições de responder as três perguntas. Olha só. What is your name? Você vai dizer seu nome. Qual é a sua profissão? What is your profession? Você vai escolher uma dessas para montar a frase aqui, né? Para a gente praticar. E what city are you in? Em que cidade você está? Você vai escolher uma dessas aqui também. Certo? Eu coloquei um modelo aqui para vocês verem como fazer, mas vocês vão montar a frase de vocês com o nome de vocês, com a profissão que vocês escolherem, dessas que estão aí, e a cidade também. Então olha aqui, ó. Sample to answer the three questions. Modelo para responder as três perguntas. Vocês vão responder assim, ó. Montando essas duas frases aqui, tá certo? Desse mesmo jeito, com essa mesma estrutura. Eu só vou modificar o nome, a profissão e a cidade. Aqui está dizendo, ó. I am Maxwell. Eu sou o Maxwell. I am a teacher. Eu sou um professor. And I am in New York to get a new job. E eu estou em Nova York para conseguir um novo job. Um novo emprego, tá? Então traduzindo tudo novamente. Eu sou o Maxwell, eu sou um professor, e eu estou em Nova York para conseguir um novo emprego. Primeira coisa dessa aula aqui, dessa atividade que vocês vão fazer como exercício, é montar uma frase semelhante a essa, só que com as informações de vocês. Com o nome, escolhe uma cidade e uma profissão e monta a frase desse tipo aqui em inglês, tá? Essa é a primeira forma de você responder o exercício dessa aula aqui, desse conteúdo. Aí, ó. Aquela questão que eu estava falando para vocês. Como saber quando o verbo to be tem a tradução ser ou estar? Seguinte, ó. Quando eu falo aqui I am Maxwell. Aqui, ó. I am. É eu sou, né? Eu sou o Maxwell. Então é do verbo ser. Aí nessa outra parte aqui, ó. Aqui o I am aparece novamente. I am a teacher. Eu sou um professor, né? Eu sou um professor. Então, I am aqui tem o significado do verbo ser. Mas aqui na frente, ó. I am in New York. I am in New York. Aqui já é. Eu estou em Nova York. A gente não pode falar eu sou em Nova York para conseguir um novo emprego, né? Eu estou. Então, nesse caso, I am é a tradução do verbo estar. Então, aqui, ó. Como eu falei no início, profissões e lugares. Quando eu estou falando aqui do meu nome, né? Eu sou Maxwell. Quando eu estou falando da profissão, eu sou. E quando eu estou falando do lugar, eu estou. Então, essa é uma forma da gente diferenciar. Cada situação vai pedir a tradução ou ser ou estar, né? Especificamente. A gente tem que prestar sempre atenção. E esse é um exemplo que a gente pode usar como base. Para profissão, eu vou usar o verbo ser, né? Para o to be, I am. E para lugar, eu vou usar o estar. Para esse mesmo, I am. Muito bem. Isso aqui é você se apresentando na entrevista de emprego. Você disse, eu sou Maxwell. Eu sou fulano de tal. Eu sou um. Aí diz a profissão. E eu estou em tal cidade para conseguir um novo emprego. Muito bem. Na aula, nós vamos fazer isso aqui oralmente. Nós vamos falar, tá certo? Algumas salas, eu já fui presencialmente. Já fiz essa parte falando. Outras, eu só fiz começar a explicar isso aqui. Então, quando eu for na sua sala presencialmente. Se a gente não fez essa parte de fala, a gente vai fazer. Quando eu estiver, na semana que vem, provavelmente, na sua sala, a gente faz. Quem já fez essa parte de falar, está ok. Não tem que fazer mais, tá? Mas tem que ter no caderno essa frasezinha aqui, tá? Eu sou fulano de tal. Eu sou. Aí diz a profissão. E eu estou em tal cidade para conseguir um novo emprego. Bom, aí agora a gente precisa usar essa mesma estrutura de frase. Só que mudando um pouquinho. Para a gente adquirir mais desenvoltura para falar. Agora a gente vai pensar na seguinte situação. Um amigo seu, ou uma amiga sua, se candidatou para o emprego. Só que ele teve um problema, no dia, teve algum problema que ele não vai poder comparecer à entrevista de emprego. Aí a empresa aceitou que a pessoa mandasse um representante. Vai uma pessoa no seu lugar para dizer suas informações. Então, quando chegar lá, a pessoa vai perguntar assim. What is his name or her name? Essa é a primeira pergunta aqui. E o que quer dizer isso? Qual é o nome dele, né? Esse his quer dizer dele. E esse her quer dizer dela. Então, qual é o his name? Qual é o nome dele? Ou qual é o her name? O nome dela? Aí você vai dizer, né? What is his profession? A profissão dele. Ou what is her profession? A profissão dela. E por último aqui, ó. What city is he in? Em que cidade ele está? Ou what city is she in? Em que cidade ela está? Tá bom? Então, como é que você ia responder aqui, ó. Se é alguém, se é no masculino, né? Se é um amigo. Vamos pensar que esse amigo se chama Mike. E você está dando as respostas sobre Mike, tá? Não é sobre você, não. É sobre Mike. Aí como é que você diria? Sample, o modelo aqui, ó. His name is Mike. O nome dele é Mike, né? His profession. A profissão dele. His profession is teacher. A profissão dele é professor. And he is in New York to get a new job. E ele está em Nova York para conseguir um novo emprego. Assim você estaria respondendo pelo seu amigo Mike. Digamos que seja um nome feminino. Vamos pensar em Mary. Então, no lugar do his name, você diria her name. O nome dela é Mary, né? Em vez de his, você também usaria her. Her profession. A profissão dela é professora. E em vez de he aqui, você usaria o she. She is in New York to get a new job. Ela está em Nova York para conseguir um novo emprego. Então, assim você está respondendo pelo seu amigo que não pôde ir à entrevista. Então, agora o seu trabalho é montar uma frase igual a essa. Aliás, duas frases iguais a essas aqui, né? Em que você vai estar respondendo pelo seu amigo. Então, você vai pensar que o seu amigo se chama Edward. Edward, você está lá representando o Edward. A profession dele é salesman. Ele é vendedor. E a city, a cidade que ele pretende trabalhar é Denver. Daquelas que eu mostrei ali acima. Agora, você deve apresentar Edward na entrevista de emprego. Ele não pôde ir e você é o representante dele. Então, aqui onde tem essa setinha, você vai escrever agora a segunda coisa do exercício dessa aula. Que é desenhar uma frase semelhante a essa que está aqui acima. Essa frase aqui, né? Essa aqui é o modelo. Essa aqui é o modelo aqui, certo? E você vai fazer uma frase semelhante a essa agora com Edward. Sabendo que o nome aqui é Edward, a profissão, a profession é salesman, né? No lugar de teacher. E a cidade, em vez de New York, vai ser Denver. Então, aqui embaixo, você vai escrever em inglês. Em inglês, aqui na frente dessa setinha, você vai dizer assim, ó. His name, aliás, desculpa. Você vai dizer o nome dele é Edward. Ele é um vendedor. E ele está em Denver para conseguir um novo emprego. Você vai dizer isso em inglês, tá certo? Então, resumindo. Essa aula, qual é o objetivo dessa aula, desse conteúdo? É a gente usar o verb to be, né? Numa apresentação de entrevista de emprego. O objetivo também é perceber em quais situações o verb to be tem o significado de ser. Em quais situações o significado de estar. A gente já vê que quando a gente fala ali da profissão, ele tem o sentido de ser. Mas quando falou do lugar, da cidade, né? A tradução era estar, né? A gente usou aqui na primeira frase, yam. Você está falando de você mesmo, né? Eu sou, eu estou. E na outra frase lá, a gente usou is. Porque está falando de outra pessoa. Ele é, ela é, ou ele está, ela está, né? Então, o que vocês têm que fazer para deixar no caderno? E eu vou verificar quando eu estiver no presencial, na aula com vocês. É uma frase igual a essa. Com suas informações. Você vai dizer seu nome. Vai escolher a profissão e a cidade para botar aqui. E depois vai fazer essa outra frase com base nesse modelo aqui, falando sobre outra pessoa. Não é sobre você. A segunda frase é sobre outra pessoa. E essa outra pessoa é o Edward, que é um salesman, a profissão. E que quer trabalhar em Denver, tá certo? Você faz essa outra frase aqui na frente da setinha. Escreve tudo isso no seu caderno. Deixa no caderno, porque quando estiver no presencial, aí eu vou dar o visto, tá? Vou ver se você fez a atividade. Então, a aula dessa semana é sobre isso. Quem já fez isso aqui, em algumas salas, eu já passei e os alunos já fizeram isso aqui. Quem já fez, deve apenas deixar no caderno, copiado, tudo certinho, do jeito que eu indiquei aqui. Ou do jeito que eu mostrei lá no dia da aula presencial, que foi desse mesmo jeito. Quem já fez, deixa no caderno. Beleza. Se já fez a parte da fala, né? Se já praticou comigo na sala, tá tudo ok. Não precisa fazer mais nada. Agora, quem não fez a parte escrita, faz no caderno, do jeito que eu indiquei. Copia tudo isso aqui no caderno. E quem não fez a parte da fala, vai fazer no dia que eu for na aula presencial. Beleza? Então é isso, gente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.